Estamos de volta com o seu Jornal do Meio Dia, tem mais denúncias de crimes sexuais contra João de Deus. Lucilio Macedo, conta pra gente essa história. Ô, Jodeval, acabei de chegar agora do Ministério Público, que apresentou hoje a 11ª denúncia contra João Teixeira de Faria, o João de Deus. Mais uma denúncia de crimes sexuais. Nessa última denúncia, são 11 vítimas. Pena que sete crimes já prescreveram, porque aconteceram entre 1976 a 2008, mas é importante o relato dessas mulheres pra robustez de mais um processo, né? Outros quatro casos não prescreveram, aconteceram de 2010 a 2016. Entre essas 11 mulheres, eram mulheres do Brasil inteiro, Maranhão, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. Duas, na época, eram adolescentes. Tinham, respectivamente, 12, 14 anos. E eram mulheres extremamente vulneráveis, que procuravam a casa do Inácio de Loyola, na esperança de se curarem. Vulneráveis, principalmente porque tinham, na época, doenças extremamente graves. Câncer, depressão, epilepsia. E, de acordo com essas mulheres, elas informaram ao Ministério Público que, para ter esses favores sexuais, o João de Deus, ele aplicava nelas ameaças espirituais. De que maneira? Dizia, olha, se você não ceder a um favor sexual, você vai ter uma maldição futura. Essas mulheres extremamente vulneráveis caíam nesta conversa do João Teixeira de Faria. Com esse caso aqui, já são contabilizadas 114 vítimas. 114 vítimas, portanto, confirmadas do médium. Ele foi preso no dia 16 de dezembro do ano passado, portanto, vai fazer um ano dia 16 de dezembro agora. Será que vai fazer? Porque quarta-feira tem o julgamento de um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Vamos aguardar. O Ministério Público pediu mais uma prisão preventiva, viu, João Devar? Tem sido assim em todos os casos a cada nova denúncia que apresenta. Porque quando as vítimas vão até o Ministério Público, elas fazem basicamente duas perguntas. A primeira, ele está preso? E a segunda, vai continuar preso? Elas têm medo. E, teoricamente, com ele preso, teoricamente ele não pode atrapalhar as investigações. É com vocês aí no estúdio. Ok, Lucila, muito obrigada. Uma boa tarde. Não sei.